Semana do Saco Cheio tá de volta aqui na Radical, é gente? Olha só que bacana, as melhores marcas com 20% de desconto, é? E olha só, estudantes tem desconto especial aqui com a sua carteirinha. Gente, camisetas, regatas e bermudas a partir de R$ 14,90, tá sensacional. E olha só o que tem aqui, gente, as sungas. O verãozão tá quase chegando, a temperatura já aumentou. Você quer pegar uma piscina, uma praia, tá aqui, gente. Biquínis também, olha esses óculos sensacionais da Spy, um mais bacana que o outro. Essa toalha linda também está à venda aqui na Radical do Centro. Quem conhece sabe do que eu tô falando, o Kicksilver agora aqui na Radical Veste. Olha só que bacana, os chinelos mais do que descolados, duas opções super legais e várias outras você encontra aqui. Além de Oakley e os bonés que eu sou fã, olha só. New Era tem também as novidades da Kicksilver, Hip e Ombongo. Vamos falar do look do nosso amigo Fernandão. Olha só como ele tá estiloso, hein? Óculos da Mormai, camiseta da Oakley, bermuda água de secagem rápida também da Oakley. E esse tênis espetacular pra fechar o look também da Oakley. Segundo look do Fernandão, é uma camiseta hippie. Olha que linda, gente. Também bermuda água hippie. Essa tá sensacional. Bolso faca e também o tênis da Kicks maravilhoso do Fernando. E olha, quarta-feira você já sabe, quarta da camiseta. Comprou uma, leva outra. Essa aqui do Medina. Então não perde tempo, vem correndo pra Radical do Centro de Piracicaba. Endereço e telefone na tela. Vem correndo.